Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do El Toro O Roy Cachote tá aí no esquema preparado pra brilhar mais uma vez e dessa vez iniciando a série B Já vamos começar esse episódio mudando um pouco dessa cara feia do Pereba, aliás do Roy Cachote Já mudamos o visual desse esquema cara e vamos colocar também, é claro, aquele risco ali do lado Eu acho que esse aqui fica mais simples, não fica tão... Cheguei pro Roy Cachote, na chuteira também a gente não tá no meião, aliás a gente não tava utilizando caneleira Mas eu vou colocar agora e a gente vai jogar também com o meião mais pra cima Uma temporada se passou na teoria cara e a gente pode trocar de chuteira, mas seguimos aí sem patrocínio Então vamos usar uma chuteira na teoria um pouco mais barata do que Nike e Adidas A gente tá com essa da Lotto, mas vamos usar essa outra Branquinha da New Balance, mano, furam! Senhoras e senhores, preparados com ele! Tá no esquema aí o Roy Cachote, estádio Noveli Jr. 100% feito aqui no Pet E-Football 2022 É um pet aí da equipe The Best, cara! Esse pet só funciona em PES 2021, pra quem não tá ligado A gente vai pro esquema, vai pro jogo estreia na série B E pra você que tá amando, curtindo com vontade, o Royzão Acredita que ele pode ser um doce, se não o melhor jogador do mundo Esmaga aí o botão do like, olha como ficou visual Achei sinistrão, mano! Se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram E vire membro, caso você queira entrar pro nosso grupo secreto do WhatsApp E falar diretamente comigo, dando dicas também aí dessa série Da do Corinthians e tantas outras, além de experimentos Fala moleque, hein? Royzão, toca nela, tem bola rolando Começa a série B pro Ituano E o Roy Cachote tá com a onze, a gente não conseguiu pedir a nove de volta Vamos ter que aguardar a abertura da próxima janela Aí o Royzão pediu na área, chegou pra bater, zagueirão, tira Bola ainda tá com o Ituano O time de Itu toca e lá é considerado a cidade gigante, né? Tudo lá é grande e o Roy Cachote é gigante por causa disso Tem bola, pede o Royzão Já tenta escapar ali da falta Escapou, tocou, é pro nosso 32 Guarda na gaveta Tem gol, tem gol do Ituano Lucas Natan Assistência do Royzão Defesa do Náutico vacilando, né? O Roy usou o corpo ali, coitado do camisa 4, o zagueirão deles Ele domina, ele tenta escapar, é canhotinho, mas não dá pra chutar Prefere o toque no Natan Tem desvio, mais uma chance aí de bola parada Aí o Náutico tentando, bola sobrando, tá com o time de Pernambuco Vai caprichar o Maicon, veterano Maicon Solta uma pedrada e ela passa perigosamente O Royzão vem buscar jogo, aquele cara ali que parece estar de máscara, mano, é um bug aqui desse jogador exclusivo dele Se você colocar aí no replay ou em qualquer outra coisa, ele vai estar com a face normal Vem bola, vem bola, o Royzão pediu, já dominou, botou na frente a pancada de Canhota Diogo Silva Vai terminando o primeiro tempo, a gente pode ter mais uma possibilidade de gol Aí o Royzão passou pedindo, bola nele, vamos cruzar de primeira, foi um chute pro gol, mano Com a câmera aqui do rumo só no replay pra ver, ó O cruzamento foi direto, o goleirão espalmou Já escapa aí da falta, tenta a jogada, botou na frente, segura o Roy E bateu de direita a ela, pega no zagueiro e amortece pro goleiro Já pede o Royzão, tamo livre de boa, aqui a gente faz o pivô tranquilamente, né, com essa estatura Olha o bolão do Royzão, caprichou na boa, Natan Lucas Natan é desarmado E vai ter bola naquele esquema, hein Segura o Royzão, tem habilidade de cabeçada, ele tá voando com seus 2 metros e 10 Mesmo com o Roy lá, os caras preferem uma bola curta E ela vem, sobra aí com o Roy Marcação tá em cima, a gente tenta achar espaço Caraca, quem vem, toque no meio, deixou passar, ainda tá com ele, brigou com o zagueiro Acabando o primeiro jogo, a estreia na Série B tá dando bom, mano 1x0 em casa, mas o Náutico tava na pressão Agora segura que eu quero ver, tem contra-ataque o Royzão e o Mascarado Bola tocada pro Mascarado, ele dispara O Roy tá junto, é só tocar na frente Tocou demais na frente, muito à frente Lateral é cobrado Royzão na área, pediu bola Vai, Roy, vai, Roy Subiu de cabeça Mandela longe Juizão olha no cronômetro Fim de papo Lucas Natan guarda, o Ituano vence O Roy dá sua primeira assistência aí na Série B O time não joga pro excelente, mas joga pro gasto E os três pontos são da mesma forma A estreia na Série B, aí os times que venceram, os times que perderam Cruzeiro, Grêmio e Vasco e o Bahia também Os favoritos ao acesso começaram bem, né? Todos vencendo Royzão acaba de subir pra 72 de overall, cara Já tem dois jogos disputados nessa temporada Um foi da Copa, não tô entendendo Mas tem pontuação de 7 na média Só olhando o calendário Vamos pegar a macaca agora Depois tem jogo contra o CSA E ainda o Grêmio Vai ser difícil lá na arena E agora falamos ao vivo do Moisés Lucarelli Como vocês podem perceber, mano Assim como será aí na Série do Corinthians Está sendo a partir de agora também Todos os estádios estão presentes Sejam de times de Série C, Série B, Série A, Europeus e tudo mais Aqui não tem dessa, mano A gente capricha mesmo Créditos aí pra equipe The Best Bola tá rolando E olha o detalhe do gramado Moisés Lucarelli não tá muito bem E os caras refazem o gramado Pra mostrar que sim, tá um gramado ruim Pega a primeira bola aí O Ituano, o Royzão já vai dominando Vamos distribuir lá na ponta Tenta achar um pouco de espaço O Ponte Preta marca bem nesse início de jogo Agora deram mole, hein? Perdeu O Royzão tá na banheira Melhor nem tocar Briga ganha Vamos chegar junto Um, dois Rapidinho, meu irmão Rapidinho O Royzão tá na trave Carimba de canhota Não teve nem tempo de armar o chute Já soltou aquela pancada Mais uma do Ituano Royzão Devolve ali Passou Recebeu Vai sair na cara do goleiro Vamos, Royzão Colocadinho No cantinho É gol de artilheiro E o Toro Roy Cachote Gol do Ituano É dele Sempre ele O gigantão O cara que tem qualidade Mesmo com seus dois metros e dez Bate na saída do goleirão Vacilo tremendo A Ponte Preta fez a chamada linha burra A linha de impedimento Que com o Roy Cachote não funciona Além do porte físico Ele tem velocidade Vem bola Vamos lá Roy pede na área Cruzamento É perfeito O brigou no goleiro Testa por cima Ele vai Ele sobe O goleiro com as mãos Não consegue alcançar O andar Que o Roy Cabeceia Meu irmão Olha só Segundo tempo tá rolando Torcida da Ponte Preta Acredita em pelo menos um empate Estão cantando alto Apoiando o time Aqui o Roy aparece na área Pediu cruzamento Saiu da banheira Subiu Zagueiro antes dele Bola no Calisson É rede É do Ituano Calisson 2 a 0 Agora abrindo uma boa vantagem E que início avassalador Do Ituano na Série B Gramado horrível Do Moisés Lucarelli Mas a Ponte sabe jogar por aqui Chegaram Mesmo assim o Gramado prejudica Vamos lá Roy Brigou Sobrou É nossa Bola tá no Roy Vai com a direita Hum Não Não Às vezes é melhor Parar ela e pensar Minutos finais Vai terminando o jogo Já estamos nos acréscimos Aqui o Roy tenta puxar Pedir mais uma bola Mas não vai dar tempo O juiz olha ali no cronômetro Deu mais um jogo Um lançamento ali Fim de papo Gol Não teve Mas depois dos 2 a 0 A gente vence nesse gramado Horripilante Do Moisés Lucarelli O que deixa a série Mais maneira né mano Que bem feito É esse estádio Quem viu Viu Quem não viu Volta o vídeo E revê cara O pior gramado Que a gente jogou Na história Dos rumos ao estrelatos Todo bem detalhado né O que deixa muito sinistro O que deixa emocionante A série é isso cara Tem realmente no futebol brasileiro Alguns gramados Que realmente São de pelada O do Moisés Lucarelli Foi bem peladeiro ali Pegaram ele na pior situação E a gente está lá em segundo Com 6 pontos Vasco venceu Bahia também O Cruzeiro empata E o Grêmio tropeça A gente está de olho Realmente é nos treinamentos Do Roizão Faltam 89 dias Para o chute De longa distância E a gente segue aí Com 4 em chute 4 em velocidade 2 em dribles 1 em passe E 1 em resistência E olha o sorrisão dele Felizão da vida Por marcar o primeiro Na série B Vai cachote Cumprimentando Os jogadores do CSA Um detalhe Até agora Que a gente tem Uma das melhores Defesas De toda a história Do início Do rumo ao estrelato O time ainda não Sofreu gol aqui E vamos tentar Não sofrer de novo Bola vai rolar No Noveli Júnior O nosso gramado sim Mano Está com qualidade Bola para cima Do CSA Paizão só se movimentando Esperando um toque Vamos pedir essa por cima A gente pode fazer O pivô tranquilo Ele toca Vem de ladinho Ali com o Carlson Devolveu ela Na linha de fundo Aí o Roy Chegou no cruzamento Trave No rebote O CSA Atira Sobra eco O nosso time Paizão Chegou para bater Tem um tom na tabela Vai de direito Espalmo Goleiro Ituano Começando Mordendo E tem bola O Roy já pede Sobe 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 Goleiro Na pequena Na pequena área Ficou de boa Roy dá opção Recebe Na linha de fundo Vamos para o cruzamento Preferiu o corte Agora sim Cruzou Em cima Do camisa 11 Bora Bora Lança 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 o Roy Chegou na boa Muito forte Goleiro Vem saindo Vamos tentar De cobertura O Roy Cachote Atropela O goleirão E ele levou Melhor que o Roy Olha só Vamos lá Briga Briga que é nossa Vai de um De dois Toma na frente Estou contigo Carlson Rola por cima Carlson Ele tentou Uma bola rasteira Lateral ali Já tem pressa Cobrou no Roy Dominou Olhou Linha de fundo Cruzamento Desvio Tira O pé do nosso atacante Volta com o Roy Devolve nele Vai pintar E a gente está na pressão Gol não sai Torcida ansiosa Pressão total Do Ituano Bola por baixo Roy no carrinho Não chega E tem mais Não para Toda segunda bola Até com o Ituano O time está muito bem montado A gente tem que ver Qual é o nome do nosso treinador O cara está de parabéns Faz uma graça ali Tenta achar Lambretinha Domínio Toque Olha o Roy Mostrando categoria Mano Atropelei Meu companheiro Volta ainda Mais Ituano Bola na área Pode ser de boa De boaça Na mão do Gabriel Bola está rolando Para a segunda etapa Olha o Roy Saiu livre Fica sentada Na bola Gol do Ituano Segura goleiro É gol do artilheiro Noi caixote O primeiro do time O segundo dele Na série B Vamos 1x0 Para cima do CSA Olha só Batemos com raiva Com muita raiva Uma cacetada Para estufar as redes Tem o CSA Pressionando Bola no alto O desvio ali Passou tirando Tinta da trave Ela tem bola De escanteio CSA vem ali Com o Anderson Martins De olho Nesse cruzamento Afasta a zaga A sobra com eles Bate em cima Respira o Ituano Roy Vem para o contra-ataque Vamos trabalhar Essa jogada Vamos achar espaço Lançamento É na ponta direita Roy briga Roy chega Ele dispara Um passo dele É 3 do adversário Aí chegou na linha de fundo Cruzamento Perfeito Para o Carlson Mas a bola não entra CSA segue na pressão Mais uma bola de chuveirinho Aí sobrou com o Ituano Vamos lá Roy Segura Acha espaço Distribui Vamos lá time Vamos correr Bola lançada no Carlson Devolve Roy Carlson de novo Entrosado Chegamos Para dominar Ali Já tinha uma marcação Vai acabar o jogo Mais uma partida Que a gente não toma Gol Ou toma Minha boca não Pode falar Antes de acabar o jogo Aí o Clayton O CSA está acreditando Roy Cachote Chega na bola Levantou o atacante Mas faz o desarme também Mostra a raça pura Fim de jogo Roy Cachote Ao 5 Da segunda etapa Dá vitória Para o Ituano E é eleito Aí o traque Do jogo Terceira rodada Seguimos firme E fortes Agora disparado Na liderança 100% O único time E vamos encarar O Grêmio Em caso de derrota O Grêmio Nos passa Eles estão com 6 No G4 Arena do Grêmio Lotadaça O time quer voltar Para a Série A E quer vir para a liderança De repente Com uma soma De resultados Vencendo o nosso time Eles assumem A liderança Da Série B Mas a gente não vai Dar esse mole Cara Dar um foco No nosso capitão Tatuado E tudo Todos os detalhes Desse patch Incrível Bola vai rolar Vamos lá Roy Cachote Gramado perfeito Lindo Da Arena Do Grêmio Perderam Bola lá no ataque Vai dar o contra Para a gente Vamos lá Roy Distribui Tem opção Ali na direita Na esquerda Também Lançamentaço Para o Roy Ele domina Marcação Está em cima Ficou sem ângulo Para fazer A finta Agora fez Chuta em cima A sobra Afasta A defesa Do Grêmio Gabriel Silva Dispara a bola No Elbson Deu espaço Espalma O goleiro Do Ituano Quase o primeiro gol Na Série B Vamos 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 tentar Imprimir Esse contra-ataque Bola lançada Meu Deus Pode ser agora Pode ser agora Protege o Roy Deu de lado Ali o tapa Recebeu Na frente Vamos o Royzão O Caneman Está no esquema O Roy Chega forte Fisicamente Olha o gol Gol Do Ituano É gol contra Do Edilson Mas é sacanagem Esse gol Tinha que ser dado Para o Roy Cachote Que está ali Comemorando Olha o lance Mano Vamos para o cruzamento O bola Desviou nele Matou O goleiro Do Grêmio Encobriu E o cara Também saiu Catando Borboleta Vacilo Tanto do Edilson Quanto do O Edilson Não tem culpa O vacilo Realmente foi Do goleiro Do Grêmio Tem o Grêmio Chegando Com o Edilson No Campos Mas aí é perigoso É perigoso demais Ele tentou limpar Vamos chegar E manda E se manda Para o contra-ataque Roy Cachote Desarmada A bola chegou Na fogueira Fim de jogo Deu Grêmio 1 a 0 Aliás Não deu Grêmio Deu Ituano 1 a 0 E os caras Então o pistola Arena do Grêmio Fica em silêncio É isso rapaziada 4 jogos 4 vitórias Que início Do Ituano E a gente está chegando No nível lenda A gente está jogando No estrela No próximo Assim que a gente Desbloquear São 5 vitórias Na série B Para desbloquear O nível lenda A gente vai colocar nele Vai ficar mais emocionante Tamo junto sempre E até a próxima Com Roy Cachote Metendo gol Dando assistência E jogando Com muita raça